E, então, a minha história começa lá na graduação, onde eu fui aluno de viola. A professora Margarita dava aula de viola e de violino também. Então, eu fui aluno dela. Ela é meio que a minha mãe musical aqui. Então, nesse mês das mães, em homenagem à professora Margarita, eu gostaria de fazer uma música especial dedicada a ela e dedicada a todas as mães também, a minha mãe que está assistindo. A minha esposa, que também é mãe. E a todas as mães em memória da professora Margarita. A minha esposa, que também é mãe. A minha esposa, que também é mãe. A minha esposa, que também é mãe. Amém. 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 Obrigada, professora Margarita. Por me ajudar a dar meus primeiros passos no caminho da música e me ensinar a persistir e acreditar no meu potencial, mesmo nos momentos de maior pressão. Obrigada por ser professora, mãe, amiga e conselheira, tudo junto na mesma pessoa. Pelos chocolates e lanchinhos quando eu chegava chorando na aula, pelos conselhos para o futuro. Por ensinar que a arte e a música importam e valem a pena e tem o poder de transformar vidas. Por tudo isso, obrigada, professora Margarita. Meu nome é Chico Stenzel, sou aluno da professora Margarita e eu vim aqui agradecer por todos os ensinamentos que ela passou, que ela realmente não passou somente como professora, mas passou como ser humano para o outro. E isso é muito valioso para nós estudantes, tá bom? Então, eu não tenho palavras para descrever o quanto ela nos ensinou, não somente sobre violino, mas sobre a vida. E é basicamente isso. Muito obrigado, professora Margarita. Conheci a professora Margarita quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Ela abriu vagas para o seu projeto de extensão musicando. Eu fiz audição e passei a ter aulas de violino com ela. Naquela época eu não a conhecia e não sabia muita coisa sobre a profissão do músico. E estava em dúvida sobre qual curso superior cursar. A confiança que ela me passou e a fé que ela teve em mim foi tão grande que eu optei por fazer música. Não entrei na universidade naquele ano, mas cursei e finalizei com ela sempre me aconselhando. A professora Margarita era uma pessoa incrível. E ela era muito mais que nossa professora. Ela era nossa amiga se precisássemos e a nossa mãe se precisássemos também. E ela era incrível com o violino. Qualquer violino que ela pegasse, ela tirava um som maravilhoso. Era muito bonito e incrível isso. Fica a gratidão por a ter conhecido, por ter sido sua aluna, por ter tido a oportunidade de ouvir seus conselhos e ter tido a oportunidade de ouvi-la tocar. Obrigada, professora Margarita. Obrigada, professora Margarita. Obrigado.